Salve, salve galerinha ligada aqui no nosso canal, aqui quem fala com vocês é o Lander e sejam todos muito bem-vindos ao canal do Lander Man XD Galera, hoje eu vou trazer pra vocês um bug infalível pra você farmar muito dinheiro de uma só vez aqui no Starfield Esse bug você vai pegar mais ou menos aí uns 70 mil créditos dentro do jogo e sem falar que você vai poder pegar vários tipos de naves diferentes Então é isso aí amigos, peço também sua colaboração, deixa teu like, se inscreve aqui no canal E galera, tem um QR Code aqui, se você puder ajuda a gente, porque estamos precisando trazer novas coisas aqui pro canal, investimento Então dá essa força aí, com certeza você vai conseguir fazer esse bug e vai ficar felizão Só antes de falar pra vocês também, esse bug ele tá funcionando nos Xbox e também no PC, tá? Pode fazer em ambos ali que vai dar certo, fechou? Então contribui aqui com o canal e bora fazer esse bug Bom amigos, estamos aqui na cidade de Nova Atlântida, né? Nessa cidade é onde que a gente vai fazer o bug Primeiro de tudo galera, chega aqui nessa sarinha, pra vocês conversem com ela e manda ela ficar quietinha, tá? Deixa eu trocar ideia com ela aqui e... Ó, tem umas coisas importantes pra resolver agora, vocês mandem ela ficar paradinha no cantinho dela, tá? Coloca essa opção aí pra ela ficar parada, pra ela não atrapalhar o nosso bug Logo no início aqui da cidade, da entrada da Atlântida, amigos, tem esse carinha aqui, ó A gente falando com ele, ele é um vendedor e consertador de naves Então você vem aqui nessa opção, eu quero modificar minhas naves Você vai observar, amigos, que ele tem a quantidade ali, ó, de 72 mil créditos, cara E esse dinheiro vai ser nosso Então a gente vai fazer o bug agora Somente esse dinheiro que ele vai ter disponível aí na conta, cara Já é suficiente pra você poder comprar a nave e depois voltar aqui com ele e comprar ainda mais Fechou? Então vamos fazer o bug aqui que é bem simples, tá? Você só tem que ficar esperto Galera, agora a gente vai vir aqui no inventário, tá? No menu Vem aqui no mapa estelar, no canto superior da esquerda A gente vai fazer uma viagem rápida aqui, ó Pro distrito comercial, tá? A gente tá aqui no ponto de Nova Atlântida Vamos aqui pro distrito comercial Você aperta aqui e coloca pra ir logo Não precisa ir pra aeronave, amigos, pra ficar fazendo essas viagens rápidas aqui É só você vir aqui no mapinha E pronto, amigos, ó A Sarah, ela já me acompanhou novamente Fala com ela, tá? E pra ela não atrapalhar o bug, você manda ela ficar quietinha no lugar Ó, tem umas coisas importantes pra resolver agora Pra ela ficar paradinha aí, cara Porque senão ela vai atrapalhar o nosso bug, tá? Pronto, ela vai ficar parada aí E aqui é o seguinte, galera A gente vai lá pro GA Bank, tá? Vamos para o banco, que é lá Que vai acontecer o início do nosso bug, ó É só você seguir reto aqui em frente Cara, esse bug aqui eu vi ele em sites americanos Vi em alguns canais brasileiros aqui do YouTube E tá muito difícil de fazer o bug Porém, eu achei um jeito muito mais fácil de fazer, galera Que dá 100% de exatidão, tá? É rápido, fácil Bom, galera, chegamos aqui no prédio do banco Do banco, tá? É o GAL Bank A Sarah, se ela ficar seguindo, galera Manda ela ficar quietinha no lugar dela, tá? Pra não atrapalhar a gente Vou falar com ela novamente aqui, ó Se ela tiver vindo também, acho que não tem problema Deixa ela paradinha aí Bom, galera, chegamos aqui, ó Nesse prédio verde do banco Aqui, notem que parece que tem um símbolo da TV Bandeirantes Aqui atrás dessa árvore É aqui que a gente vai ter que subir, galera Nessa janela aqui, tá? Esse aqui é o ponto do início do bug, tá? Tem um prédio do banco Aqui, ó É o GAL Bank Temos aí o símbolo da Band Ali, da TV Bandeirantes Parece TV Bandeirantes E, galera, aqui é o seguinte, ó Vocês vão vir nesse ponto de ônibus aqui Acho que isso aqui é um ponto de ônibus, né? Do futuro E a gente vai começar subindo por ele, ó Pode subir Às vezes ele vai dar uma bugada aí Mas você aperta pra correr, ó Que ele vai subir, tá? Tenha paciência que já é meio bugada essa parte Só ficar correndo aqui, galera Que uma hora aí Consegui subir e cair Peraí, deixa eu voltar aqui pra falar Pra mostrar pra vocês A gente tem que subir nesse Nesse ponto de ônibus aqui, ó Tá? Pronto Isso, conseguimos A gente vai correr, amigos E a gente vai ter o jetpack Pra fazer esse bug, tá? Esqueci de mencionar isso pra vocês Corre E pula duas vezes com o jetpack aí Pra gente subir nessa árvore, ó Tá vendo? Subimos na árvore Aproveitem, galera Que esse bug tá funcionando Dá pra subir em cima das árvores ainda Possivelmente depois a Bethesda vai atualizar E vai acabar com esse bug Aqui, amigos A gente tem que ir lá pro outro lado, ó Nessa janela aqui, ó Do lado do banco Vocês vão correr, ó Aperta o jetpack Dá uma... Aperta ele duas vezes, ó Subimos Sem nenhum trabalho, tá vendo? Pula Depois já aperta o jetpack Aperta mais uma vez E vamos passar essa janela aqui, amigos Que ela já é bugada, ó Tá vendo? Já passamos por ela Nosso bug já deu certo Já estamos aqui embaixo das estruturas Todinha do jogo, tá? Da cidade E aqui, galera Vocês vão apertar o botão LB Pra você localizar a tua nave, tá? Que a gente tem que ir lá Pra aquele carinha Lembra? No início de Atlântida Tá aqui, ó A nave Então a gente vai seguir por esse caminho aqui, galera Nessa linha reta aqui, ó A nave tá aqui, ó Pode ver que a Frontier tá aqui Que é a nossa nave Segue nesse sentido aqui, galera Nessas rochas aqui Pode ir direto e reto aqui, ó Por essa parte Aqui, galera Vai contornando sempre Pra essa estrutura vermelha aqui, ó Pode continuar, galera Que aqui a gente vai dar bom, tá? Vai reto aqui, ó A gente vai começar Vai reto Continuindo reto Porque a gente vai A intenção, galera Aqui É cair do lado aqui Da estrutura dessas rochas Tá bom? Então continua indo reto Pronto Já estamos caindo do lado da rocha aqui, ó Continuindo reto Sempre pra esquerda E pronto, ó Já estamos aqui do lado dessa rocha Continua, galera Cuidado pra não cair Vamos seguir aqui Por essa estrutura Lembra que a gente tem que ir pra nave, tá? A nave tá bem ali Continua indo nessa direção na rocha Cuidado pra não cair Tá? Aí vai circulando essa parte E amigos, aí tá aqui, ó A gente tem que cair nesse ponto aqui Entre a rocha E esse vazio aqui Se vocês notarem Ali é um mapa, tá? A gente vai passar por debaixo do mapa E caímos aqui no bug Essa aqui é a região certa, ó Entre essa rocha aqui Essa parede branca E essa estrutura aqui, ó Perceba que o mapa Tá lá em cima da cidade A gente já conseguiu bugar o jogo, ó Tá vendo? Aqui a gente já tem um... Um... Um baú, cara Que ele é do vendedor lá de cima E o bug já deu certo Então a gente vai vir aqui Pra essa região aqui, ó Pode contornar aqui pra direita Seguindo ali na direção da nave, tá? Aqui a gente já tem outro baú aqui, ó A intenção não é nem pegar ele, tá? A intenção é a gente continuar indo reto aqui Sentindo a nave Pega como ponto de referência, galera Essa estrutura aqui Verde azul... Essa azulada aqui, tá? Que é um barzinho lá em cima Continua indo, ó Vamos em direção reta aqui, ó Dessa estrutura azulada Nessa parte amarronzada aqui, ó Vamos por essa parte de baixo Que é pra gente não sair no mapa lá em cima Continua pra cá E pronto, galera, ó Já temos ali como referência a nossa nave Que é a Frontier E já temos aqui também referência àquele vendedor Que vende aí, ó As... As naves, né? Que faz reparos em naves E o baú dele com o dinheiro Tá aqui debaixo do mapa, galera Ó, tá vendo que tá tudo bugado Os caras tão andando lá em cima Aqui é só você subir aqui devagarzinho, ó Cuidado pra não subir demais É, aperta devagarzinho aqui pra você subir nessa graminha aqui, ó E pronto, galera Já temos aqui o acesso ao baú do vendedor Que tá aqui na parte de cima Assim como esse bug funciona também no Sky, ó E pronto, já apareceu aí os 72 mil créditos É só você pegar, galera, ó E já tá no nosso inventário Vou mostrar aqui pra vocês Inventário, ó Tá lá Estamos com 79.572 E é assim que a gente buga o jogo e pega esse dinheiro Agora como que vocês vão fazer, galera? A gente pode subir novamente aqui pro mapa, ó Simplesmente assim Já estamos aqui E aí, galera O que vocês podem tá fazendo aqui? Uma sugestão minha, tá? Você chega aqui nele e compra uma nave Ó Deixa eu ver as suas naves que você tem à venda Então vamos lá, galera As naves que o cara tem, ó Essa aqui custa 56.600 Essa aqui custa 132.000 Dá pra fazer o bug aí mais vezes pra gente comprar ela Essa custa 104.000 Essa 94 Essa daqui custa, nossa Muito dinheiro Galera, eu recomendo Vocês comprarem essa aeronave Já que a gente tem uns 70.000 E assim que a gente comprar, galera Esse dinheiro de 70.000 vai voltar Pro comerciante Então dá pra gente ficar repetindo esse bug, tá? Se vocês quiserem também Que esse dinheiro volte Ali pro vendedor Tem um bug Tem um sistema que vocês podem tá fazendo também É viajar pra Vênus E dentro da sua aeronave Sentar na cadeira e esperar Passar 24 horas Que vai dar mais ou menos ali Não sei quantos dias ali E o dinheiro do vendedor vai voltar, tá? Então dá pra você ficar fazendo isso aqui Infinitas vezes É só você descansar Lá no planeta Vênus É... É só você ficar repetindo isso aqui E encher de dinheiro A sua conta, tá? É... No demais É só você comprar essa aeronave aqui Que o dinheiro já vai voltar pra ele Os 52.000 Você vai lá Faz o bug E vende a aeronave Que você comprou novamente pra ele E vai fazendo isso infinitamente, galera Então é isso aí, amigos Espero que vocês tenham gostado dessa dica Deixa teu like Se inscreve no canal Ativa o sininho, tá? E deixa aqui nos comentários Se você gostou Se você conseguiu fazer É... Mas também vai funcionar pra galera do PC E aqui tem o QR Code Se você estiver assistindo isso aqui Do seu... Da sua televisão É... Do seu computador, cara Só escanear Ajuda a gente aí Porque é de extrema importância, tá bom? Então o método mais fácil e eficaz aqui De como você ficar milionário no Starfield Toda vez aí pegando 72.000 créditos E também comprando naves aí Muito fácil, tá bom? Vou ficando por aqui Um abraço a todos, Lander E até o próximo vídeo Fui!